Salve, salve, senhoras e senhores! Eis que depois de quatro horas e quarenta minutos estamos aqui com mais uma partida diretamente das finais da ESL Open Cup de número setenta e cinco. Deixa atualizar aqui o placar. Está dois a zero para o Richmond. Dois a zero pro garoto norte-americano que por enquanto está invencível, imparável, imbatível na ESL Open Cup. Sempre a primeira partida é muito mais equilibrada e o resto da série desaba em favor do garoto aniquilador aqui de orque. Enquanto o Super Bowl tá tentando, tá tentando, mas o micro dele não tá sendo não tá em dia, cara, não tá em dia, não tá tão bem pra parar o famoso Farsi Red Hunter e mais uma vez vai aparecendo aqui Farsi Red Hunter pra todos vocês dessa grande final. É isso aí, meus amigos, é isso aí, vamos acompanhar. Farsi Red Hunter contra Death Knight e Goals. A abertura tá sendo um pouquinho diferente para o Super Bowl. Ele vai levantando mais uma Ziggurati. Não vai ser uma abertura de DK Finges, não vai ser a abertura de Ted Finges, Fast Finges, nada Finges. Ele tá levantando duas Ziggurati já desde o early game, fazendo muitos gols e que ele vai tentar aprontar diferente. Talvez DK com Fast Expansão ser uma solução. Mas se tem uma coisa que se provou muito efetiva do do Hitman é que ele controla muito bem as suas unidades a ponto de não sofrer dano e causar muito dano no seu adversário. Então os Goals nesse corpo a corpo deles aí podem ser rapidamente eliminados. A menos que ele em Super Bowl produza muitas unidades a ponto de sufocar esses Red Hunters e não deixar com que eles se movimentem. Vamos ver como é que vai se conduzir. Enquanto isso eu só tenho a agradecer aí ao Doug, ao Lusquinha pelo fono de todos vocês. Itman forma o primeiro campo das Seltarungas, vai pegar o level dois, dois itens por aqui. Já pode começar a fazer o campo da expansão, mas ele não vai fazer expansão. Ele só está ameaçando o campo da expansão, tanto que ele não pegou o item que levanta o território undead e finalizado também, roubadinho, roubadinho, roubadinho pelo pelo próprio Hitman. Ele vai querer brincar com o Fire Seer sendo encurralado, o Surround já está sendo feito, é isso que ele quer buscar. essa estratégia com DK e Goals é forçar Surround e ele precisa de block, precisa de movimentação para evitar que o Fire Seer escape. Mas não deu certo, não deu certo. Por enquanto, DK e Goals não estão conseguindo tirar muita coisa, já vai fazendo uma transição, levantando o cemitério, é justamente aquela construção que ele precisa para manter, para começar a produzir os seus aranhas, né? Cript Fiend, consegue forçar Surround em uma unidade, vai para a segunda, opa, está começando a criar aquela vantagem, refaz o Surround. Consegue, está aí, dois Red Hunters finalizados graças a uma adaptação estratégica por parte do Insuperable. por exemplo, ele nega a XP para o seu adversário, uma movimentação aí, e está resultando, está dando boa para o Insuperable, pelo menos no começo do jogo. De todas as movimentações desta série, de todas as séries, é o que ele mais tem conseguido. Será que ele consegue forçar o próximo Surround agora, dessa vez, para cima do herói? Está aqui, novamente, mais um Surround. Acaba perdendo um gol de retorno, mas DK Surround está rendendo, acaba perdendo mais um. Quatro Red Hunters, ou foram três Red Hunters de vantagem para dois Calls? Interessante, interessante, o jogo já está encaminhado de uma maneira positiva para o Insuperable e vai trazendo Naga, Naga como segundo herói, controlando a movimentação ainda mais do seu oponente. Mais um gol acaba caindo, mas mais um Red Hunters pode morrer agora. Agora, faz aquele baile para saber quem vai denar, não consegue fazer um denar, Insuperable. Vai para cima, vai para cima, vai para cima do ritmo e está fazendo algo diferente que pelo menos está pegando o adversário despreparado. Os dois estão sambando um na cara do outro, velho. Está aí, está aí. Opa, farcílio. Vai para onde, meu filho? Vai para onde? Bailadinha, o melhor estilo brasileiro. Samba na cara dos inimigos, para fazer o famoso Bloque. Aqui no Brasil a gente não chama Bloque de Bloque, a gente chama Sambadinha. Eu acho isso lindo. Grupo de Fiend já vai trazendo mais algumas Balls para fazer esses próximos Rounds ou ter o exército suficiente para contestar o seu adversário. E olha só o lindro. Comenta aí na Twitch. Valeu aí, Max. Eu vou nessa porque está muito tarde já. Muito obrigado pela presença, como sempre, meu querido. Obrigado por ficar aí até altas horas. O jogo está interessante para o Insuperable. Finalmente achando uma resposta e achando o micro que ele precisava para responder o Hitman. Mostra o teleporte. Vai reposicionando. Sabe que o teleporte vai cair aqui dentro da base. Você vai controlando o espaço do seu adversário. Quem sabe ele pegue o level 3 para ter ainda mais dano. E fazendo a transição, agora finalmente estátuas, Crypt Fringes e é isso. Tudo aí. Maguinha está forte. Mais 10 pontos de dano. Consegue fazer mais algumas eliminações. Vai direto, vai direto, vai direto para os Red Hunters. Ele quer frear aquela viradinha para Tier 3. No entanto, acaba tomando o Surround e vai forçar mais um Red Hunter. E está aí. Oh, meu amigo. Estátua. A estátua. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Ele pode perder uma estátuazinha por aqui. É importantíssima essa estátua. É cara, mano. Vai mandando a sambadinha. E com um bloco, talvez ele consiga finalizar. Nem a Crypt Fringes e nem a estátua foram pegas pelo teleporte. Pelo menos está ganhando bastante tempo. Será que só com o Lobinho consegue finalizar? Nossa, salvar ela vai ser importante. Acho que não vai dar tempo. Oh, não. Foi finalizado. Mas o Superman não desiste. Está na movimentação. Está na briga. Está na briga. Está na briga. Continua na briga por aqui. Batindo no chão. Vai segurando a onda. Vai segurando a onda. E o Superman está crescendo. Está crescendo. Está crescendo essa partida. Está finalmente achando a resposta que ele precisava. Estátua. Dessa vez, agora vai mantendo. E sem nenhuma preocupação, todos os Red Hunters acabam caindo. Por aqui, o Ritmo só consegue salvar apenas um que vai ser negado. Finalmente vai encontrando a resposta em Super Bowl. Vem firme e forte. Agora finalmente encontrando uma maneira para neutralizar o seu oponente. No entanto, temos que tomar cuidado para não deixar com que o Hype deixe passar alguma punição. Deixe com que o Hitman continue farmando. Porque eu acho que ele conseguiu, inclusive, matar alguns Goals dentro da base. Sem contestação. Está aí. Ele leite. 3 Hero já aparecendo. Tem pouca unidade. Do lado do Insuperbo. Ele está com 32 de supply. Ele parou de produzir exército. E vai depender somente desses 3 Hero aí que ele tem. No entanto, é um 3 Hero poderoso. Com muito slow. Com muito dano. Essa Naguinha está doendo. Vamos ver se ele consegue encontrar mais alguns Abates. Mais alguns Abates por aqui. Consegue pegar todo mundo ali juntinho. Agora é o Tauri. O Tauri vai tomando o Block. Será que consegue matar? Será que consegue matar? Agora o Tauri está cercado. O Tauri está cercado. Consegue finalizar o Tauri. E acaba sendo eliminado. E agora todo o resto do exército exposto. E é ele! Consegue achar uma fórmula muito boa. Trabalha com DK Surround. E finalmente consegue vencer o primeiro mapa. Mas ainda tem uma série inteira de MD5.